Música Uma noite pra lá de especial, assim está sendo a festa de 38 anos da Associação Beneficente Doce Lar aqui no Clube de Campo de Bogidas Cruzes Programa Circulação veio e vai mostrar tudinho com exclusividade Que felicidade a mim e do programa Circulação mais uma vez Estar nesta grandiosa festa da Associação Doce Lar Tive a oportunidade Marcela de estar no ano passado A gente fez um estreitamento e eu pude ver o quanto você se dedica a essa associação O quanto ela é importante pra Bogidas Cruzes Tanto que os vereadores sempre deram muito valor a isso E está aí, 38 anos depois, você firme e forte no seu propósito Vamos contar um pouco dessa trajetória Vamos contar um pouco da trajetória Que é uma trajetória longa, né? Desde 1986, onde eu morava na Vila Brasileira na época Constatei a necessidade de montar uma entidade Para que nós tivéssemos força de ajudar aquela comunidade lá, né? E aí, com orientação do seu Valdemar Costa Filho Nossa Senhora, que pra mim foi um professor Nós conseguimos montar essa entidade Onde, junto com os moradores na época, vários padres A gente conseguiu trazer iluminação Rede de água, de esgoto Além disso, nós conseguimos um programa do governo Que nós conseguimos entregar mais ou menos 250 litros de leite por semana E pras crianças mais carentes, sabe? E conseguimos também cesta básica através de doação de comércio, sabe? Então a gente foi criando força, criando força Vendo o resultado da entidade junto O órgão público olhando pra nós com diferença Porque nós tínhamos um grupo unido Principalmente com os padres, sabe, Anderson? E aí nós conseguimos depois linha de ônibus Asfalto para as ruas, que nós não tínhamos Conseguimos uma escola, a primeira escola lá de Madeirite na época Junto com o governo do estado O Jungeab na época foi deputado E junto com ele a gente conseguiu escola Então aquilo nos encorajou de uma tal maneira Que fez eu pensar com o grupo da associação Vamos montar uma escola para que esses pais Que não tem condições de trabalhar Porque tem crianças A gente cuidar dessas crianças é o período o dia inteiro Foi onde a gente abriu uma escola Em 2000 nós abrimos uma escola com 89 crianças Para nós fazer com que essas mães fossem trabalhar É claro que 89 vagas era pouco Mas foi o começo E aí a gente realmente conseguiu Fazer com que 50% dessas mães Deixassem essas crianças de manhã Foi onde eu falei no vídeo Que nós não tínhamos nem comida para essas crianças direito Mas aí junto com a comunidade Com os comerciantes A gente conseguia alimentação Que não faltava nada Em 2010 Já na administração do Bertaioli Ele construiu mais 3 escolas na Vila Brasileira Cada escola com 135 crianças E aí foi uma benção Porque na época todas as crianças As famílias que nós atendíamos na época Que os pais precisavam trabalhar Mas não tinha com quem deixar as crianças Com essas 3 escolas já houve essa oportunidade Dos pais trabalharem E não é só isso É a alfabetização dessas crianças É importante É de 0 ano até 6 anos de idade E aí foi crescendo o trabalho Crescendo o trabalho Você ia vendo o resultado Os valores que iam aparecendo Famílias que a gente conseguia Fazer com que a família entendesse Que não tem outro caminho A não ser direcionar o seu filho Para a escola Para um projeto Para melhorar a qualidade de vida E o intelecto de cada um Sabe Anderson? Então foi muito gratificante Em 2014 eu fiquei pensando Nós estávamos atendendo bastante crianças E aí em 2014 eu pensei a seguinte As crianças de 6 anos Eles vão para a rua Eles vão para a escola Primeiro aninho E aí tinha família Que nós precisávamos Continuar ajudando Pessoas que tinham que continuar Assistente social Aí nós criamos um projeto Ação ampliada Esse projeto Ele atende crianças No período da manhã Quem estuda à tarde E quem estuda de manhã Quem estuda à tarde De manhã Aquelas crianças Que iriam sair da nossa escola E não saíram Queriam sair da nossa escola Mas nós não deixamos sair Ficou meu período conosco também Hoje Anderson Você acredita que hoje Eu tenho crianças Que eram lá Que já casou Tem filho E os filhos estão no doce lá É engraçado Que eles param você E falam Terceira geração E nós cuidando da família Sabe E esse projeto De vulnerabilidade social É esse projeto Que tocou aqui agora São famílias Que você achou Que não ia adiantar Sabe Pela Pela origem Da criação Da família Não é nem a origem Eu acho que O conceito Que eles foram criados E está aí a prova É E está aí a prova De que acreditar Sempre é possível Sempre O trabalho de formiguinha De cada nós Seres humanos É importantíssimo Para uma sociedade Num todo Parabéns Eu estou muito feliz De estar aqui Ai que bom Eu estou feliz De estar me acompanhando Mesmo Eu que estou feliz Porque a gente consegue Restabelecer valores Que você acha Que não iria conseguir Exatamente Aí cada ano Você fala Ai eu vou desistir Eu vou parar Mas você vê os resultados Você fala Não Eu tenho que fazer Alguma coisa Hoje nós temos Eu cuido de seis projetos De escola Mais ou menos Quais 900 crianças E o projeto social Que são 145 crianças E também agora Orquestra sinfônica Com 75 crianças E esse de orquestra Eu estou trabalhando Para colocar mais Em quatro bairros Da cidade E também Não só o projeto De orquestra sinfônica Mas o projeto social Sabe Porque no projeto social Você consegue trazer Aqueles adolescentes Que ficam na rua O dia todo De manhã na escola E a tarde Ficam lá na rua Aprendendo o que não presta A verdade é essa Então você trazendo Por projeto Você está resgatando E você está tirando Aquelas crianças Que poderia Até para ir para um caminho Que não teria volta Sabe Então é isso Só que Anderson Eu penso assim O município É muito grande E o governo do município Ele não consegue Dar conta de tudo Mas se todo mundo Fizesse um pouquinho Você não teria Nenhum problema De deixar sua bolsa Em qualquer lugar É verdade Sobe Mas ninguém sabe Falar é fácil Mas vamos fazer alguma coisa Para ajudar A mudar a sociedade Sabe Então é isso Acho que nós temos Que nos unir E pensar assim Eu sempre posso ajudar alguém De uma maneira Ou de outra Sabe E é isso Eu fico muito feliz Hoje nós estamos Comemorando 38 anos 38 anos Que hoje Eu fico muito feliz Porque nós começamos O Anderson Com 6 funcionários E 85 crianças Hoje nós temos 195 funcionários Colaboradores Graças a Deus E mais de mil Crianças Ou seja Quanta família Resgatada A gente resgatou Eu sou o maestro Lely Gerson Eu sou o diretor artístico E maestro titular Da Orquestra Sinfônica De Mojo das Cruzes E tenho muito orgulho De dizer Que sou o fundador Da Orquestra Sinfônica Desde 2002 Nós estamos desenvolvendo Um trabalho aí Para a comunidade De Mojo das Cruzes E na Orquestra Sinfônica Atualmente Nós temos 10 mil alunos Na cidade Estou muito feliz De estar junto com você Ou melhor De ser escolhido Você poderia ter escolhido Muitas pessoas Muitas maestras Que eu sei que gostaria De estar fazendo trabalho aqui Mas você me escolheu E eu tenho muito orgulho disso Estou muito feliz Com o trabalho Que nós estamos desenvolvendo E eu digo para você No aniversário de 40 anos Do Docilar Nós estaremos Com a Orquestra Sinfônica Do Docilar Completa Pode contar comigo Parabéns pelo trabalho Um dos vereadores Mais queridos De Mojo das Cruzes E não é só por mim Ou pela Marcela Presidente não É pela população Que mais uma vez Reelegeu você Para representar Os cidadãos Da nossa cidade Edson Santos Está feliz? Sim, claro Reconhecimento da população Pelo trabalho sério Que a gente faz Para ajudar a cidade Para ajudar os bairros Da cidade E você sabe que Ter mais de 3 mil votos Não é fácil Não é fácil E é fruto de trabalho Vamos falar um pouco Dessa entidade Que está completando 38 anos hoje Então Conheço o trabalho Você sabe Desde o começo Desde o começo Conheço a Marcela A família da Marcela O trabalho que ela faz Com a Associação Docilar Na área da educação Na área de assistência social Eu sei a diferença Que ela faz Na vida das pessoas Tanto os alunos Das creches Como no trabalho social Na região da Vila Brasileira Vila Pomar Merece realmente Estar comemorando 38 anos Uma entidade séria Só uma entidade séria Chega a 38 anos Parabenizar principalmente A minha esposa Que é a presidente principal Dessa entidade Que é um trabalho Um trabalho muito emocionante Um trabalho muito carismático Muito querido E que no qual Está fazendo 38 anos De trabalho alegre e feliz Por isso Estamos muito felizes E contente Pela presença de todos Aqui presentes O dia que eu a conheci Eu fiquei apaixonada Pelo projeto Pelo projeto Projeto não A realidade Que é hoje O Docilar E apaixonada também Pela pessoa que ela é Uma pessoa dinâmica Que de repente Foi muito determinada Muitas pessoas Começam alguma coisa E terminam em meio de caminho Ela não Ela foi agregando Hoje Hoje ela atende Mais de mil crianças Ela mudou a vida Mudou o futuro Dessas crianças Com educação Valores Carinho E parabéns Os 38 anos Da Docilar Marcela Você merece Tudo de bom Nessa vida Eu agradeço Em nome também De Moji Muito obrigada Mais um querido Vereador presente Aqui hoje O Clodoaldo Que tem um estreitamento Muito grande Com a Marcela Ela fala com muito carinho Desses vereadores Que apoiam o projeto dela E você viu né Clodoaldo 38 anos Se passaram Que projeto bonito É uma honra Para nós Ter esse carinho Esse prestígio Aliás Os nossos agradecimentos A toda a equipe Do Docilar A pessoa Da nossa querida amiga Marcela Rocha E estende a todos Familiares Amigos Colaboradores Nosso muito obrigado Porque 38 anos Não é para qualquer um não Viu Então a gente tem que comemorar É um prazer estar aqui Que vem muito Muito mais anos E tem aqui O nosso compromisso O nosso apoio Para que todos os projetos sociais Educacionais Que visam trazer Uma melhor qualidade de vida As nossas crianças As pessoas e famílias Dessa cidade Conte com esse vereador Música Vereadoras escolhidas Pela população mojiana Está feliz Priscila Pelo resultado Muito feliz Muito feliz É quase um sonho realizado Não foi uma jornada fácil Eu imagino Mas nossa Estou muito feliz E grata A população A todo mundo Que votou Orou Vibrou por nós Então estou muito feliz Rio Anderson De verdade Mais do que vereadora De todos nós mojianos Foi minha professora Também na faculdade Só tenho boas recordações Porque os professores Aliás Comemorado Agora no último dia 15 A gente leva Para uma vida inteira E você faz parte Da minha trajetória Da minha vida Dos seus ensinamentos Eu levo comigo até hoje Priscila Então eu acho Que você está no momento certo Na hora certa Deus abençoe Sua nova empreitada E que assim seja Pelos próximos quatro anos Amém E é uma troca incrível Fui professora Desse maravilhoso Aqui Aprendi muito mais Do que ensinei E eu tenho muito orgulho De você Saiba disso Parabéns Vamos falar um pouco Dessa entidade Que está completando 38 anos hoje Que bacana Doce Lara Uma associação Tão especial Para a nossa cidade Faz um trabalho incrível Tanto na área De educação Como assistência social E a gente fica Muito feliz O poder público Ele não consegue Chegar Nessas pontas Com tanta eficiência Porque a máquina E a cidade A gente está falando De meio milhão De pessoas 50 mil crianças Sob a educação municipal Então ter uma parceria Como essa E a gente poder Prestigiar Dar o suporte Que é necessário Ajudar na gestão Dessas entidades É muito importante Então eu estou muito feliz De estar aqui Quando fala de educação Não tem como A gente não participar Não estar junto E acredito que A gente só tem Que crescer juntos Eu acho que Fortalecer esses laços E trazer a educação Para o centro da mesa É aquilo que eu falei Para qualquer pergunta Para a resposta A educação Parabenizar Esses 38 anos Graças a Deus Eu tive a oportunidade De acompanhar Grande parte desse trabalho E fico realmente Muito emocionada Por estar mais uma vez Comemorando os anos Dessa instituição Que tem tanto feito Pela nossa cidade E não é porque é minha mãe Não, mas é uma mulher Guerreira Uma mulher realmente Digna de ser Admirada Respeitada Porque o que ela faz Mesmo é de coração E faz para o próximo E faz muito bem Marcela, feliz 38 anos Para a Doce Lar Que venham muito mais E muitos anos De parceria É muito bom Estar aqui presente Comemorando 38 anos E é engraçado Ao mesmo tempo Porque a gente convive Com a minha avó A Marcela E a gente até se esquece Da grandiosidade Que é esse projeto Porque é algo Muito natural Para ela E é um orgulho Muito grande Dessa matriarca Na família Porque a gente Chora pra caramba Quero ser assim Um dia também E é com muito orgulho Que a gente olha Felicidade Por estar nesse meio Também De certa forma Poder ajudar Eu comecei No ano passado A auxiliar Doce Lar Claro que é pouquinho Mas a gente sente parte E é uma família Muito bonita É um trabalho Muito lindo E é muito gratificante Nós estamos muito felizes Em poder participar Nesse momento Tão importante Dessa instituição Que faz um trabalho social De grande importância Aqui na cidade De acolhimento E pra gente É uma alegria Poder compartilhar E estar junto Nesse projeto Marcela Meus parabéns Você é uma grande guerreira E que hoje Nós estamos comorando 38 anos De uma forma Muito especial Então Pela sua garra Pela sua vontade Chegar até aqui É um privilégio A sua amizade E o carinho Que eu tenho com você E é uma coisa recíproca É a cada dia A cada momento Então Associação Beneficente Doce Lá Com suas mais de mil Crianças Com mais de 170 Colaboradores Só temos que agradecer A você Marcela Por tudo isso Que você começou E hoje Tem essa grandeza E brindada Com uma grande festa Aqui no Clube de Campo Marcela Parabéns Que Deus te abençoe Sempre Nesses 38 anos Da Doce Lá É um prazer A gente estar participando A gente faz assessoria Da Doce Lá Assessoria de imprensa Nós três Estamos muito felizes Queremos muito Muitos Muitos anos Para Doce Lá Parabéns Marcela E todos os colaboradores Da entidade Parabéns Marcela Parabéns Doce Lá 38 anos Não é para qualquer um Você está de parabéns E o Doce Lá também Muitos anos Muitos anos